Papo de cafezinho em seu novo formato, trazendo sempre a pauta quente do dia. Aquilo que acontece nos bastidores da política e que muitas vezes você não fica sabendo ou não é divulgado. Continua repercutindo na imprensa nacional e internacional mais uma operação da Polícia Federal contra a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Coincidência ou não, essa nova operação acontece no momento em que o presidente Jair Bolsonaro, digamos, dava os primeiros passos em uma nova ascensão política. Morou durante três meses nos Estados Unidos, chegou ao Brasil e participou, no dia 1º de maio, do primeiro evento público, a Agri Show, em Ribeirão Preto, São Paulo. Olha, ele foi recebido com festa. Por outro lado, a direção da feira desconvidou o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, que participaria da abertura deste evento, causando assim um mal-estar no Palácio do Planalto. O Banco do Brasil, para você ter uma ideia, chegou a anunciar o cancelamento de todos os patrocínios direcionados à feira, que é o maior evento agrícola da América Latina. Olha como nós estamos distantes do discurso de pacificação prometido nas eleições do ano passado. Com relação aos processos e aos escândalos enfrentados pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil espera que sejam apurados e que as medidas cabíveis sejam tomadas com celeridade. Agora, cá pra nós, o Brasil precisa de paz. Olha, aqui as nossas ideias não são censuradas. Como é gostoso o nosso papo de cafezinho. Até a próxima!